Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olho que Faça Tutorial e sejam bem-vindos ao canal. Me deparei com um problema com a Smart TV da AOC com sistema operacional ROCO, que estava da seguinte forma. O aplicativo do YouTube abria, mas não saía som. Se você trocasse para o sinal de TV comum, estava saindo som normal nos canais. Na hora que você tentava abrir Netflix, o som não saía. Fui nos procedimentos, no menu, na configuração de áudio, mudei para alto-falante, mudei para HDMI, nada resolvi. Até que eu achei a solução que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Acompanhe aí. Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o problema da Smart TV AOC ROCO TV, que não está saindo som. Bom, vocês estão vendo aí, está com um vídeo meu aqui, tem volume, ele não está mudo, está com nível 30, 29. E como resolver? Vou adiantar o vídeo para vocês o seguinte, você vai colocar... Clica aqui no asterisco do seu controle, ele vai aparecer as opções aqui. Nessas opções, você vai chegar em... Onde está a modo de som, você vai fazer o seguinte, clica aqui e altere. Eu vou chegar aqui, no primeiro que eu já mudei e já deu certo, e vocês vão testar aí, na opção música. Clica em configurações, no lado esquerdo vai ter algumas opções. Vocês já viram, quando eu mudei para a música, já voltou a funcionar. Eu só mutei agora para não ficar muito alto, mas se eu desmutar... Clica em aplicativo para... Então, prontinho, essa é a solução simples e rápida. Então, vem aqui no asterisco, vem aqui em modo de som e escolha a opção que vai dar certo aqui para vocês. E a minha aqui, na hora que eu mudei para a música, resolviu. E eu vou deixar aqui agora, nessa opção, com som. Achou aí o Google Chrome, você clica em cima dele. E aí a gente vai mostrar os aplicativos que estão como padrão, estão atualmente. Beleza, pessoal? Mais uma solução aqui do canal Olha o que faz tutoriais. Deixa seu like se te ajudar. Compartilha aí com o pessoal que está com problema. E até a próxima. Valeu. Fui! E é isso aí, pessoal. Esse tipo de vídeo e muitos outros estão aqui no canal. Se você quiser conhecer mais o canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação. E acompanhe os outros vídeos que já tem aí. E os próximos que eu vou lançar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Fui! Tchau, 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 tchau.